Bem amigos, acabou o jogo para Serra Bracá e Santa Cruz. Nós estamos aqui com o Emerson, é isso? É isso. O Emerson aqui, jogador da equipe do Santa Cruz. Ô Emerson, fala pra nós sobre esse jogo de hoje. Foi um jogo pegado ou foi um jogo bom de jogar? As duas equipes criaram jogada, mas não conseguiram fazer os gols esperados assim como deveria. E assim vocês saíram aqui levando esse empate por 3x3, Emerson? Foi um jogo bom assim, né? A gente teve alguns erros, né? O que acontece com todo jogo, mas a gente vai procurar melhorar, acertar nossos erros, né? E a gente tá errando demais. Tenta errando como acertando também, mas um pouco a gente vai controlar nosso time e vai se entrosar mais ainda. Ô Emerson, a equipe do Santa Cruz deu um vacilo ali, aí chegou o Igor marcando o terceiro gol. E vocês foram pra cima e já nos acrescentam. Os juízes já tinham olhado para o relógio e vocês foram lá e acreditaram e arrancaram um empate aqui dentro de Serra Braca, sabendo que não é fácil arrancar um empate aqui dentro de Serra Branca. E vocês saírem daqui com esse empate, tá feliz da vida, Emerson? A gente tá feliz, né? A gente sabe que ia ser difícil jogar aqui, né? Porque a equipe deles são uma equipe boa. A gente falhou assim como eles falaram, né? Mas a gente tem que procurar melhorar, acertar na frente para a gente sair com a vitória. O empate também foi bom, né? Que a gente jogou fora de casa. Mas a próxima gente quer ganhar o jogo. Você acabou de ouvir a palavra aqui de Emerson, um dos atacantes da equipe do Santa Cruz de Sertanha. E se quiser mandar um abraço, fica à vontade aqui no canal da Princesinha. Quer mandar um alô pra galera da Vistão lá, pra todo o Jornal do Sertém, pro nosso time, pra vocês também aqui, que eu sigo vocês no canal da Princesinha do Tariri. Um abraço pra vocês também. É isso aí. Você acabou de ouvir a palavra do atacante Emerson, que chega aqui em Serra Branca e sai feliz da vida, com sorriso no canto da boca, por sair com um empate de 3x3 aqui dentro de Serra Branca, que não é fácil. Alô, amigos da Princesinha, daqui a pouco tem mais. Não saia daí, que tem mais entrevista com a equipe do Santa Cruz e também com a equipe do Serra Branca daqui a pouco.